Música Alô pessoal, aqui é novamente do Glam do blog Carabinas de Pressão Estamos novamente com a Jade Pro calibre 4,5 Kit Elite Inverter 55kg Para fazer um teste com um dos chumbos que ela gostou muito Que foi o Gamo Pro Hunter A 18 metros em um coco seco Acompanhe aí esse teste de potência Música 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 Música